Se liga nesse bicho andando, olha a movimentação disso! Sério, é impossível falar que ele não anda igualzinho a um velociraptor. Esse é o casuar, uma ave originária ali mais ou menos do norte da Austrália e que junto com as emas e os avestruzes, são as aves mais primitivas e primitivo eu coloco entre muitas aspas, que a gente tem vivendo hoje em dia. O que eu quero dizer é que na árvore da evolução, essas aves vêm todas de um único ancestral em comum que viveu na mesma época que o tiranossauro rex. No momento da história que os dinossauros estavam na ativa, os pássaros estavam começando a se diversificar mais e já tinha um tanto de mamífero por aí. E foi nessa época que o grupo dos avestruzes e casuares se separou de todas as outras aves que a gente tem hoje em dia. Daí tu pode virar e me falar Ah, mas os dinossauros de filme se movimentam assim exatamente porque os animadores se inspiraram nesses pássaros pra fazer a movimentação. Ok, bom ponto. Provavelmente isso tem um pouco de culpa, mas deixa eu te mostrar umas paradas aqui. Além da movimentação dinossáurica do casuar, olha o tamanho dessa garra no pé dele. Meu amigo, se esse bicho se invoca contigo, ele te corta no meio com um chute só. E se tu desviar do chute não tem problema, você ainda tem que ficar esperto porque ele tem mais uma arma escondida. Debaixo desse casaco de pelos fabuloso que ele usa, se esconde uma garra gigante. Como se fosse um bracinho de dinossauro mesmo. E que ele pode usar pra te perfurar sem dó nem piedade. Tá, ele é perigoso, mas nem tanto assim. Nos últimos 93 anos só teve uma morte por casuar, mas isso não tira a possibilidade de você sair destruído dessa batalha. Então eu até achei um site aqui que fala o que você tem que fazer caso você dê de frente com esse monstro pré-histórico andando pela rua. Que é, se esconde atrás de uma árvore. É sério mesmo, é isso que tá escrito no site. Olha, pra um país igual o Brasil, que tem onça solta andando pela rua, ou pior ainda, dois caras numa moto vindo na sua direção. Eu acho que ser atacado por um casuar seria meio que um sonho. Dentre essas aves não voadoras aí, o avestruz é teoricamente o que teve menos separação do ancestral comum. Então ele é a mais dinossáurica de todas, apesar de não parecer. Sei lá, eu fico meio triste com isso, porque o avestruz é um bicho meio bobo. Ele não passa um ar muito ameaçador assim, que nem um dinossauro devia fazer. Claro, é um animal de dois metros de altura, que corre pra cacete, tem umas garras gigantes também. E serve até de montaria. Sim, corrida de avestruz existe. Mas no final do dia, tu agarra o pescoço do bicho e ele não consegue fazer mais nada. Eu acho que o que acabou com o nível de periculosidade, não só dessas aves em específico, mas de todas no geral, é a falta de dentes. Porque tem uns dentes de bicho, tipo tubarão, que são tão afiados que se ele te encosta, você já rasga na mesma hora. E ele ainda consegue te segurar e machucar bastante. É mesmo que sem usar ela, ela já é uma arma passiva, e que aumenta pra cacete a capacidade de combate do animal. O registro fóssil mais antigo que se tem de um bico até hoje, pertencia a esse animal aqui, o Ictiornis. Que viveu há uns 100 milhões de anos atrás, naquela transição maluca entre dinossauro e ave. Inclusive a galera da especulação aí, especulou que essa transformação da boca pro bico, foi por conta das asas mesmo. Porque o focinho do dinossauro é feito de osso normal, então ele era pesadão. O que acabaria atrapalhando o voo. Enquanto o bico é um bagulho mais leve, não tira tanto a aerodinâmica aí, e é mais fácil de ser carregado. Mas o ponto que eu quero mostrar é o seguinte, olha o tanto de dente nesse bico. Pra provar meu ponto de que dentes são armas essenciais pra um animal que impõe a respeito, uma das únicas aves que tem dentes até hoje, é provavelmente a ave que a galera tem mais medo hoje em dia. Pensa aí, qual que é a única ave que faria você correr pela sua vida? Exatamente, o ganso. Olha a boca desse demônio. Ele tem dente na língua, na língua mano, não é possível. Então não basta ser um bicho que se tiver a 30 metros de distância, sai correndo pra te bicar. Não, além de agressivo pra cacete, ele tem que ter essa dentição em forma de navalha aí, o que é a prova que o diabo existe. Sério, pensa só. O ganso, ele é um animal herbívoro. Quando muito, ele come um insetinho ou outro. Ou seja, ele não precisaria de uma arcada dentária preparada pra abater um animal duas vezes maior que ele mesmo. Então, se a gente olhar bem, evolutivamente falando, isso só pode ser obra do capiroto. Tá, o ganso é a ave mais perigosa do mundo, tá comprovado aqui. Mas fisicamente, olhando só pra aparência, ele não lembra nada um dinossauro clássico. Mas isso pode ser só porque a mídia resolveu que o dinossauro não ia ter pena nos filmes. Na real, a ciência só foi descobrir que eles tinham pena depois que já tava no ar os Jurassic Parks. Então acabou que no imaginário popular, o dinossauro é esse lagartão bravo aí. Quando na verdade eles mais deviam parecer umas galinhas gigante assassina. Tipo essa reconstrução de um T-Rex com pena, ou essa reconstrução de uma galinha com dentes. Que apesar de essa foto ser fake, os caras realmente encontraram os genes que produzem dentes em galinhas e fizeram um feto de pintinho com dente. Que eles acabaram matando antes que nascesse por motivos éticos de não criar um bicho bizonho que ia sofrer durante toda a sua breve existência. É impossível saber com 100% certeza, mas ao que tudo indica, a família dos Velociraptors e dos Tiranossauros, os Terapodas, quase todos tinham pena. Principalmente o Archaeopteryx, que é o animal que inspirou esse Pokémon aqui, e foi ele que mostrou pra galera que as aves modernas tinham vindo dos dinossauros. Ele é o famoso elo perdido. Existem alguns indícios de que ter essas estruturas de pena engloba todos os grupos dos Ornitocelida, que inclui os Stegossauros e os Triceratops. E eu não consigo imaginar um Triceratops com pena, devia ser bem bizarro. A parada é que na ciência as aves são literalmente dinossauros, não existe distinção nenhuma entre os dois grupos. E eu não tô nem zoando, se liga aqui na definição da Wikipédia pra aves. Aves são um grupo de dinossauros teropodes com penas, e constituem o único grupo de dinossauros vivo hoje em dia. Cara, isso é muito doido de pensar. A pomba que cagou na sua cabeça, há pouco tempo atrás já teve 10 metros de altura. E se uma pomba de 10 metros cagasse na tua cabeça, eu acho que tu não viveria pra contar a história. Tá, beleza, as aves são dinossauros, mas ainda tá sem graça isso aí. A gente já conhece bem elas, e sabe que elas são meio bobas, não fazem mal pra ninguém. Ia ser mais legal se elas parecessem uns bichão bravo mesmo. Então peraí que eu vou te mostrar algumas aves aqui diferenciadas, pra tu ver se não parece dinossauro de filme. A gente já falou do casuar, que a andada dele lembra muito a de um dinossauro, mas de aparência geral, tem umas aves que parecem muito mais. Olha esse filhote de garça azul, parece muito o Arqueopteryx. O adulto ele parece só uma garça normal mesmo, mas o filhote é um dinossauro, não tem como. Essa próxima ave, se tu mora no interior, tu já deve ter visto. O Anu branco. Pra começar, ele come rato, mano, então já não é um pássaro normal. Daí, olha esse tupete, é praticamente um dinossauro que acabou de comer as entranhas da sua presa. Todo cheio de sangue na cara. Agora, o bico de sapato, eu nem sei se ele parece um dinossauro, ou se ele é só estranho mesmo. Mas o bicho, ele tem essa cara de putaço o dia inteiro. Parece até que ele tá te olhando com raiva e vai partir pra porrada. Que é o comportamento que um dinossauro real teria. Mano, pra tu ter uma ideia, esse bicho ainda se alimenta de filhote de jacaré. Então, realmente, não tem como ele ser do bem. Se liga nesse filhote de jacuzzi gano. Ele tem garra, mano. É um pokémon da vida real. Ele parece mais ainda o Arqueopteryx do que aquele primeiro que a gente viu. E eu acho doido que nos pássaros que o adulto mais parece um dinossauro, tipo o casuaro ou o avestruz, o filhote sai parecendo uma codorna. É, é fofinho e tudo mais. Só que não é isso que a gente tá buscando por aqui. A ave que eu acho que mais devia lembrar um dinossauro. E eu fico triste que por pouco a gente não conheceu ela. Era a ave do terror. Um bichão de uns 3, 4 metros de altura que rondava bem aqui na América do Sul. E tem uma pá de fóssil dele por aí. Inclusive, algumas especulações científicas dizem que essa ave foi extinta só 18 mil anos atrás. E pô, 18 mil anos não é nada. Se bobear, ainda existe uma ou outra perdida pelo meio das florestas do Uruguai, que é onde elas viviam. Sério, eu acho que o mundo seria um lugar com muito mais aventura se tivessem galinhas carnívoras de 4 metros andando por aí. Só que, infelizmente, a gente não deu essa sorte e tem que se contentar com o casuar mesmo. Que tá, é um bicho bacana, bonito, mas ele podia ter pelo menos o dobro da altura que tem. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau. 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 Tchau.